Um minuto de silêncio Meu coração está em luto É que eu luto todo dia pra te esquecer Mas não adianta apagar você Da minha cabeça, se quando tá na minha frente A gente relembra aquele amor que você mente Que sentiu, eu sei que não sentiu E quando me falam que eu tô sendo bobo Aí eu respondo bem assim, ó Que eu sou bobo, eu já sei Me conta uma novidade Meu coração tranquei O foda é o toque-toque de saudade Aí quando ela volta, como é que não abre? Se o beijo dela tem a chave Da minha cabeça, se quando tá na minha frente A gente relembra aquele amor que você mente Que sentiu, eu sei que não sentiu E quando me falam que eu tô sendo bobo Que eu sou bobo, eu já sei Me conta uma novidade Meu coração tranquei O foda é o toque-toque de saudade Aí quando ela volta, como é que não abre? Que eu sou bobo, eu já sei Me conta uma novidade Meu coração tranquei Aí quando ela volta, como é que não abre? Se o beijo dela tem a chave E eu já sei Me conta uma novidade Meu coração tranquei O foda é o toque-toque de saudade Aí quando ela volta, como é que não abre? Se o beijo dela tem a chave Me conta uma novidade Meu coração tranquei O foda é o toque-toque de saudade Aí quando ela volta, como é que não abre? Se o beijo dela tem a chave